Se você ama a natureza e um pouco de aventura, essa é pra você. Bora dar um giro pelo Petar, Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira. Um paraíso pra quem é apaixonado por cachoeiras, cavernas e belezas naturais. Vem comigo! Se você tiver pouco tempo, a boa é começar pelo Núcleo Santana, que tem alguns passeios rápidos e super acessíveis que você pode fazer com áudio guia. Um dos primeiros pontos é o Mirante do Vale do Rio Betari. Dá pra estacionar do Ladí e caminhar 80 metros até o Mirante. Aqui é o ponto de partida do rolê, com uma vista panorâmica a 360 metros de altura da Mata Atlântica Preservada. Maravilhoso demais! Tem o roteiro da Praça dos Pinheiros, com esse caminho de madeira cheio de rampas super acessíveis, onde dá pra ver um pouquinho da biodiversidade do Petar. A próxima parada é a Cachoeira do Couto, super fácil de chegar e perfeita pra tirar fotos. É uma queda de 4 metros que forma uma piscininha natural. A água é bem gelada porque sai de dentro da caverna do Couto. Mas pra entrar aqui, só com guia, hein? E agora, bora de mergulho? A piscina natural do Rio Betari tem águas cristalinas e é rodeada pela mata. É perfeita pra uma pausa e pra recarregar as energias dessa água deliciosa. Quem tiver com mais tempo pode fechar um guia pra conhecer as cavernas, que são o ponto alto do parque. Tem caminhadas pra todos os níveis, sendo que os mais fáceis duram entre uma e duas horas. Já quero voltar pra conhecer tudinho! E aí, curtiu?